As transições animadas são uma daquelas coisas que as pessoas não vão notar logo de cara, mas ela é uma coisa que deixa o seu stream muito mais profissional, e isso faz com que a sua marca como streamer seja ainda mais reforçada. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira muito simples e muito fácil para estar aplicando então na sua próxima stream, então fica até o final para você não perder nenhum detalhe. Seja muito bem vindo para mais um vídeo no canal, eu sou o Gus, então como eu disse já no começo do vídeo, se você souber fazer a sua transição animada da maneira correta, isso vai ajudar a reforçar a sua marca como streamer, então o que é essa transição animada ou em inglês se chama stinger transition, uma stinger transition é uma transição de uma cena A para uma cena B, porém existe uma animação entre as duas que acaba mascarando então essa troca de cenas, ao invés de você ir do ponto A ao ponto B de uma vez só, como um corte, você simplesmente vai pegar do ponto A ao ponto B e vai ter uma animação que vai fazer essa transição ficar mais suave e dar aquele ar de profissionalismo na sua live, e como a gente vai pegar e vai trabalhar com vídeo transparente, animação e etc, eu vou estar usando aqui então o After Effects para a gente estar fazendo isso, mas o After Effects é pago, eu não vou conseguir fazer isso, calma, você vai conseguir fazer, tudo que você precisa fazer é você entrar no site da Adobe, criar uma conta, baixar o After Effects e o Adobe Media Encoder, você vai entender o porquê no final, então você pode pegar e utilizar por 7 dias gratuitamente e então você consegue ir lá e pegar e fazer a sua transição animada ou Stinger transition e assim, por um After Effects ser um software um pouco mais complicado, eu vou tentar ser o mais detalhista possível, tentar ser o mais minucioso possível para poder te ajudar, e se você tiver alguma dúvida, você pode voltar em partes específicas do vídeo ou tá comentando aqui embaixo, ou passando a minha stream tweet.tv.glovesdx, eu faço live toda sexta e sábado, às 10 e meia da noite e ocasionamente os domingos, e agora a gente vai pegar e vai lá para o After Effects para a gente começar então a fazer a nossa Stinger transition ou transição animada, não se preocupe, depois que a gente fizer ela, eu vou te ensinar a colocar ela tanto no OBS e também fazer a transição de cena utilizando o touchport. Bom, então a gente está dentro do After Effects agora, e você percebe que eu não estou lá no canto esquerdo, como eu sempre estou, eu estou aqui porque vai ficar mais fácil para você enxergar a posição dos keyframes, ou seja, pontos-chave. Então vamos lá, o meu After está em inglês, mas não se preocupe, isso vai funcionar tranquilamente em português, eu vou tentar ir traduzindo as coisas então para você. E aqui você já percebe que é uma interface bem diferente do que a gente já está acostumado a ver por aí, e o que a gente vai fazer agora é muito simples, a gente vem aqui então New Composition ou Nova Composição, a gente vai então criar uma nova composição, vamos colocar o nome então de Stinger Transition, a gente vai pegar então, vai colocar width, que é a altura, a gente vai colocar 1920x1080, ou seja, isso aqui é o tamanho Full HD, depois o Frame Rate, a gente vai colocar então em 60 segundos, essa resolução aqui, quarter, ou seja, quarto, é a resolução de reprodução dentro do After Effects, isso aqui não vai influenciar no projeto final, e aqui então a gente tem horas, minutos e segundos e milissegundos, então você pode pegar e colocar aqui então, dois segundos, vai ser uma transição bem rápida, bem simples de ser feita, o background color pode deixar em preto mesmo, podemos dar um ok. Lembrando que esses quadriculados aqui, eles representam a transparência, ou seja, toda vez que você pegar e estiver mexendo com algum software e houver esses quadradinhos, transparência, tudo que está atrás vai aparecer, bem similar ao que é no Photoshop. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em cima dessa janela, e vir na ferramenta de retângulo, retângulo tool, ou pressionando então Q no teclado, a gente pode clicar, aqui do lado a gente vem aqui então, está escrito fio, no seu vai ter escrito preenchimento, caso você esteja em português, então você dá um clique, e aqui então aparece a nossa janela para selecionar a cor de preenchimento, no meu caso eu vou estar adicionando a cor da minha logo, que é FF0040, posso dar um ok, então eu vou pegar e vou arrastar por toda essa prancheta. Usando então o mouse para baixo, eu consigo tirar o zoom para cima, eu dou zoom para baixo, eu tiro o zoom para cima, eu dou zoom. Então agora eu vou pegar e vou vir na ferramenta de seleção, ou pressionar a letra V no teclado, e o que eu vou fazer agora é muito simples, eu vou aumentar um pouco mais isso aqui, aí ó, deixei um pouquinho maior, belezinha, a gente quer que cubra então toda essa área, e o que a gente vai fazer agora é muito simples, então você percebe que você mexe para um lado e para o outro, ele vai e mexe dessa maneira, beleza, o que a gente vai fazer é muito simples, a gente então vai apertar a letra P no teclado, para então estar aparecendo o nosso parâmetro de posição, ou seja, agora a gente vai brincar com keyframes, os keyframes são os pontos chaves, ou seja, a gente vai pegar e vai indicar para o nosso programa um estilo de animação que a gente quer que aconteça, pode ficar tranquilo, isso é muito mais simples do que parece, é só você seguir esse tutorial com calma que vai dar tudo certo. E agora o que eu vou fazer é muito simples, eu vou pegar, você está vendo que quando eu coloco o meu mouse bem aqui no cantinho, aparece uma setinha em volta, é isso que a gente quer, a gente vai clicar, segurar shift e vai virar ele assim, beleza, posso dar aumentar ainda maior, assim está legal, então a gente vai pegar, vai vir aqui no parâmetro de posição, vamos vir aqui em 55, vamos apertar então no cronômetro, criou então esse pequeno losângulo, isso aqui é um keyframe, e agora a gente vai pegar, vai voltar lá para o outro lado, e a gente vai pegar, vai selecionar então a nossa shape, a nossa forma, vai apertar shift e vai arrastar para o lado, dessa maneira, e agora se eu der play, você percebe como a animação bem simples vai estar ocorrendo, ó, percebeu como é bem estático, não é isso que a gente quer, a gente já vai arrumar isso, então aqui a gente vai pegar no 55, a gente vai vir aqui em 05, mais ou menos, vamos então adicionar outro keyframe, agora a gente vai tirar um pouco de zoom, vamos colocar lá no finalzinho, quase no final, a gente vai clicar então de novo no nosso retângulo, vai apertar shift e vai arrastar de novo, para que então aconteça essa animação aqui agora, ele vem, preenche e depois sai, vem, preenche e depois sai, ó, percebe que é uma animação bem simples, no momento ela ainda está bem linear, e é isso que a gente vai fazer agora, esses losângulos representam uma animação linear, ou seja, constante, então imagine um carro a 100km por hora, do ponto A ao ponto B, ele se mantém a 100km por hora sempre, então o que a gente vai fazer para deixar isso aqui um pouco mais divertido, um pouco mais profissional, a gente vai selecionar então os dois primeiros keyframes, vai apertar F9 no teclado, você percebe então que agora esses dois primeiros keyframes, viraram ampulhetas, isso é o famoso Easy Ease, isso aqui é uma animação em BZ, não precisa se preocupar com os homens, ela é uma animação mais suave, tanto é que agora se eu for apertar play para você ver, você percebe que ela começa e depois vai, vou te mostrar isso por meio de um gráfico, se você vir aqui ó, a gente está aqui esse Graph Editor ou Editor de gráfico, você então selecionar esses dois keyframes, depois vir aqui nesse gráficozinho, nesse Graph Editor ou Editor de gráficos, ele vai vir dessa maneira por padrão, e para a gente pegar e modificar a velocidade, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai clicar com o botão direito e vai vir aqui ó, Edit Speed Graph, é gráfico de valores por exemplo, você clica nele e vai aparecer essa janela aqui, você percebe então, que aqui é uma curva, você percebe que é um arco, e aqui é uma animação reta, é isso que eu falei, essa daqui é uma animação mais suave, você percebe que ela vem lenta, 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 aumenta a velocidade, depois ela diminui, enquanto que aqui ó, a velocidade é constante, o que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar o primeiro keyframe, vai arrastar ele para o meio dessa maneira, e agora ó, eu vou apertar play e você vai ver o que vai acontecer, você percebeu que ele veio bem mais rápido ó, vou até mais devagar para você ver ó, como ele vem bem mais rápido, na verdade eu acho que ele está até rápido demais, e aqui já está legal, acho que aqui já está legal, e agora a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa com esses outros dois keyframes, vamos selecionar eles aqui, apertar então F9, e a gente vai fazer a animação de saída, então a gente vai fazer o processo inverso, selecionar o último keyframe e arrastar ele até o final, até aqui assim ó, percebe então que é um valor bem preciso, bem parecido, belezinha, então ó, vamos dar play de novo, percebeu como agora é bem mais fluido a animação, vou até deixar passando algumas vezes para você ver como é que vai ser a animação, então você consegue saber o que está sendo construído aqui, então o que a gente vai fazer agora, a gente vai então voltar para a visão padrão, clicando de novo no Graph Editor, caso você já queira começar a salvar seu projeto, eu aconselho que você faça, então Ctrl S para estar salvando, então Transição Stinger, podemos dar um Salvar, caso você queira dar uma modificada na animação, é muito simples, tudo o que você precisa fazer é, por exemplo, arrastar um pouco esse aqui firme para cá, arrastar esse um pouco para lá também, e se a gente voltar naquele nosso gráfico de edição de velocidade, você percebe então que deu uma modificada, se a gente quiser a gente pode deixar bem mais rápido, totalmente rápido, dessa maneira a gente pode deixar com velocidade máxima, e agora percebe que é um negócio bem mais rágio, bem mais rápido, se você quiser pode deixar mais juntinho, para ver como é que vai funcionar, então eu vou pegar e vou dar Ctrl Z, porque para mim já estava bom do jeito que estava, beleza, tudo no seu devido lugar, agora o que a gente vai fazer, a gente vai pegar nessa nossa Shape Layer, vai clicar com o botão direito, vai renomear, vou colocar então rosa, é sempre muito bom que você deixe as coisas organizadas, para você saber onde você está mexendo, então a gente vai pegar, vai apertar Ctrl D no teclado, e isso vai criar então uma nova camada, a gente pode vir aqui então, renomear essa camada, a gente pode colocar aqui então, azul escuro, acho que essa é a cor que eu vou estar utilizando, então nessa camada azul escuro, o que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui em Fill, e vou então estar digitando a segunda cor, que é 0B 0F 14, ok, feito isso, o que nós vamos fazer agora, nós vamos pegar e vamos animar, este quadrado azul, este retângulo azul no caso, então agora o que eu vou fazer, então caso você tenha mais de um parâmetro, sendo animado no After Effects, você pode apertar a letra U no teclado, e vai aparecer todos os parâmetros, que tem keyframes, então o que a gente vai fazer, a gente vai tirar um pouco de zoom, a gente vai pegar, vai selecionar então, os dois primeiros keyframes do azul, a gente vai pegar, vai clicar, shift, e vai arrastar um pouquinho para o lado, dessa maneira assim, agora se a gente der play, a animação que vai acontecer é essa, vou dar um zoom aqui para você ver melhor, então você percebe, que aqui tem o rosa e o azul marinho, o azul escuro no caso, caso você queira pegar, a gente também pode deixar um pouquinho mais separado, mas eu acho que dessa maneira, já está muito bom, assim acho que está legal, então você percebe que, se eu der play, ele vai sair junto com o rosa, então ele vem, então o que a gente vai fazer agora, é selecionar os últimos dois keyframes, colocar a nossa agulha de reprodução, bem aqui ó, segurar, e apertar shift para o lado, e criar quase que a mesma separação, pode ser de olho mesmo, então a gente pode voltar no começo, e apertar play, então ele vem, cobriu toda a tela, e agora na hora de sair, você percebe então, que ele sai junto com o rosa, para ser bem sincero, eu estou achando, que a questão do ângulo, não está favorecendo essa animação, então a gente vai pegar, e vai mudar isso, a gente vai pegar, selecionar a nossa primeira camada, clicar nessa pequena setinha aqui ó, está vendo, vamos então clicar duas vezes, a rotação, a gente vai pegar e colocar, vou colocar então 15 graus, para ver como é que fica, eu vou fazer o mesmo processo, na nossa shape azul escuro, colocar então 15 graus, agora a gente vai, vamos ver como é que vai ficar, essa questão da animação, sendo bem sincero, eu acho que ficou melhor, na real ficou bem melhor, a animação até agora, o que a gente tem é isso aí, agora nós vamos pegar, e vamos selecionar, a nossa terceira camada, vamos então selecionar, o último retângulo, que a gente fez, ctrl D em cima dele, vamos apertar com o botão direito, e o nomear, vamos colocar então branco, vamos apertar o de novo, para mostrar todos os nossos keyframes, então mesmo processo, colocar, selecionar o nosso retângulo, selecionar os dois keyframes, apertar shift, e colocar ele para o lado, belezinha, acho que está em um bom espaçamento, fazer o mesmo processo aqui do lado, colocar lá no final, seleciona os dois keyframes, clica e aperta shift, para você ter um espaçamento, então se a gente voltar lá no começo, na verdade eu esqueci só de mudar, então a questão do preenchimento, na verdade então a gente pode selecionar, então a nossa camada é the shape, vim aqui em fill, a terceira cor que é, você pode colocar todo branco, no meu caso vou colocar, um pouquinho mais para baixo, que é fc, 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 podemos dar um ok, então se eu apertar play de novo, agora você percebe, que tem as três cores aparecendo, bem aqui no começo, vai aparecer, vai chegar tudo, e vão todas embora, no caso eu acho, que a nossa camada branca e azul, estão muito fininhas, para ser sincero, então a gente vai arrumar isso agora, na hora, no vídeo mesmo, mais para cá, seleciona então os dois de cima, clica e arrasta, mais para cá, fica assim, está legal, e agora o que eu vou fazer, vai ser adicionar a logo, então você vem e clica aqui em import, file, e agora você vai achar a sua logo, no meu caso, a minha logo está em 4K, posso arrastar ela aqui para cima de tudo, vou redimensionar ela, segurando shift, para manter a proporção, então agora, se você começar a animação, você percebe que ela fica aí, daí é isso que a gente quer, então para a gente não ter ela aí, a gente vai selecionar a nossa camada branco, aqui ó, que está escrito branco, apertar control D no teclado, e arrastar para cima dela, porém, mesmo assim ó, só quando ela estiver aqui, que ela vai desaparecer, não é isso que a gente quer, e agora nós precisamos ativar então, a nossa track matte layer, ou seja, a nossa camada, que vai mascarar tudo isso para a gente, ao invés da gente pegar, e ficar criando máscara, com caneta e tudo, vamos então utilizar um processo, que vai adiantar então, a nossa vida, se por acaso, não tiver aparecendo, esse track matte aqui para você, e tiver desse jeito aqui ó, você pode pegar, e apertar F4 no teclado, que isso aqui vai aparecer, então a gente vai pegar, vai vir aqui na nossa logo, logo 4K PNG, a gente vai clicar nela, e vai colocar, alpha matte branco 2, e você percebe que ela apareceu, então se a gente pegar, e colocar para fazer a animação agora, você percebe que a logo aparece, e tudo no seu devido lugar, você percebe que mesmo, apertando o play, a logo ela fica parada, e não é isso que a gente quer, a gente quer pegar, e quer que ela tenha um movimento de escala, então a gente vai animar isso, também nela, então agora, eu vou pegar aqui nessa camada 2, que é a logo, vou clicar nessa setinha, vou vir em transform, e vou vir na escala, porém, caso você queira adiantar o processo, você pode simplesmente selecionar logo, e apertar S, que aí vai só ter o parâmetro de escala, a gente vai pegar, vai adiantar aqui, até mais ou menos, onde ela vai começar a aparecer, mais ou menos aqui, colocar um pouquinho antes, então eu vou apertar nesse stopwatch aqui, nesse cronômetro, e vou colocar até onde ela vai desaparecer, vai ser aqui, vou adicionar então, outro keyframe, clicando então nesse pequeno losango, esse aqui está em 29, eu vou colocar então 35, ok, vamos ver como é que vai ficar essa animação, ela cresce bastante, acho que vou colocar um 32, um 33, fica legal, é assim, acho que está bem bacana, então vou selecionar os dois keyframes, e para não ficar um negócio tão linear, a gente vai fazer o que? Aperter F9, para ter uma animação mais suave, então F9, então a gente pode pegar, ir lá no nosso editor de gráficos, e você vê o que está acontecendo, ela vai pegar, aumentar e vai parar, nesse ponto já está pronto então, a nossa animação, a gente pode voltar para o final aqui, apertar play, e aí está a nossa animação linda, maravilhosa, caso você queira, e isso é totalmente opcional, é adicionar então um efeito sonoro, eu no meu caso, não vou estar adicionando, talvez quando eu colocar essa transição em vídeo, e acabe isso dando então, um efeito sonoro que combine, porém no momento, eu não vou estar adicionando, e agora a gente vai pegar, e vai exportar isso aqui, por padrão, o After Effects e o Premiere, não tem suporte para o WebM, que é o formato que a gente vai então exportar, eu vou estar deixando aqui, na descrição do vídeo, um site para você estar baixando isso aí, e estar instalando no seu computador, você pode ficar tranquilo, que é totalmente seguro, para que isso funcione da maneira correta, você precisa fechar o After Effects, e o Adobe Media Encoder, caso ele esteja aberto, então de novo, para a gente pegar e fazer a exportação, a gente vai vir em composição, a gente vai adicionar então, isso ao Adobe Media Encoder, ele vai abrir, e agora a gente vem aqui, é onde está escrito QuickTime, AVI, AVI 264, a gente vai clicar nele, vai então fazer a conexão do Dynamic Link, isso pode demorar um pouquinho, e aí então o formato, a gente vai pegar de QuickTime, a gente vai para WebM, a gente pode tirar o áudio, porque não colocamos áudio, caso você tenha colocado o áudio, você deixa essa opção de exportar áudio, se você não tiver áudio, você pode desmarcar ela, a gente pode vir abaixar, conversa tudo certinho, então 1920x1080, pode deixar aqui em VP9, qualidade constante, eu recomendo que fique abaixo de 5 MB, então desse jeito que está aqui, já está ótimo, e essa caixa aqui, Include Alpha Channel, é a caixa mais importante, você precisa marcar essa caixa, porque senão não vai ter transparência, você quer essa transparência, então a gente vai pegar e marcar ela, e agora a gente pode dar um OK, então esse QuickTime que está aqui, eu vou deletar, e agora eu posso então apertar Enter, e vai começar a fazer o render disso aqui, e quando terminar eu volto, então agora que está tudo devidamente renderizado, a gente vai pegar e vai adicionar isso no OBS, e no Streamlabs OBS, a configuração é exatamente a mesma, vai mudar uma coisinha ou outra, mas pode ficar tranquilo, você vai tirar isso de letra, então a gente está aqui no OBS, eu vou fazer o que é o seguinte, está vendo aqui que tem transições de cena, caso você não tenha essas transições de cena aqui, você pode vir aqui em visualizar, abas, transições de cena, antigamente no OBS tinha um botão de mais e menos, eles tiraram isso nas versões mais atuais, então agora se eu for mudar da minha cena de tutorial, para a minha cena de live, por exemplo, você percebe então que eu utilizei a Move Transition, porém, porém agora o que a gente vai fazer a diferenciada, a gente vai então clicar aqui, pode estar escrito outras coisas, pode estar cortar, esmaecer, Predator e assim vai indo, a gente vai abaixar isso aqui, a gente vai vir aqui, adicionar Stinger, a gente vai clicar, vamos colocar aí um nome, vou colocar então Stinger, personalizado, e agora o que a gente vai fazer, a gente vai achar onde que está o nosso Stinger, então a gente vai vir em explorar, e vamos achar então onde você salvou ele, no meu caso eu sei que está nessa transição Stinger aqui, eu posso dar dois cliques, e agora se eu vir aqui em pré-visualizar transição, percebe que tem um delay, então a gente vai pegar aqui onde está pontos de transição, a gente vai colocar então 1000, a gente pode então vir em pré-visualizar transição, você percebe que tem essa transição, a gente pode dar um ok, e agora você percebe que aqui mudou, não está mais mover, está Stinger personalizado, então se eu sair da minha cena agora de tutorial, e passar para a minha cena de live, onde eu passo a maior parte do tempo, conversando com o pessoal no chat, você percebe que a nossa transição, foi aplicada corretamente, então se eu quiser ir para a minha gameplay, é só eu vir apertar, eu posso então ir para a minha gameplay, da maneira correta, e você percebe então, como a nossa live ficou muito mais profissional, beleza, e agora a gente vai pegar e vai configurar isso, no touch portal, ou no stream deck também, caso você tenha o processo de configuração, basicamente o mesmo, e a gente vai configurar, a gente vai configurar um botão, para que saia de uma cena A, para uma cena B, e basicamente é isso que vai acontecer, caso você queira um tutorial completíssimo, do touch portal, eu vou estar deixando aqui em cima no card, para você ver, então aqui dentro do touch portal, o que eu vou fazer é muito simples, eu vou criar um botão, vou vir aqui então, aqui embaixo, vou vir aqui em, vou achar o OBS, vou achar então o nosso OBS, o processo de configuração aqui, é basicamente igual, para o Streamlabs OBS também, então vou vir, e vou procurar a nossa transição, set scene, vou clicar, então vai aparecer OBS Scene Selection, vou então selecionar a cena que eu quero, colocar então, por exemplo, a minha cena de live, ou então eu dou o nome de live, posso então dar um save, então acabei criando um botão para live, vamos supor então, que eu quero passar para a minha cena, que eu estou conversando com o chat, então vou clicar de novo aqui, vou achar o OBS, set scene, vou vir aqui selecionar então, conversando com o chat, eu vou então dar um save, e agora, então agora eu vou pegar, eu vou te mostrar isso, com o meu touch portal, então ele está aqui na minha mão, eu vou então clicar aqui em live, então a gente vai, para a nossa cena de live, então agora se eu quiser conversar com o meu chat, vou então clicar em conversando com o chat, e vou ser levado para a minha cena de conversar, com o chat, viu como é muito simples, e muito fácil fazer uma transição de cenas, para as suas lives, lembrando que caso tenha ficado alguma dúvida, você pode estar comentando aqui embaixo, ou você também pode estar passando na minha stream, no it.tv barra gunasdx, eu faço live toda sexta, sábado, às 10h30 da noite, e ocasionalmente aos domingos, inscreva-se aqui no canal, para você não estar perdendo nenhuma dica, de como deixar a sua stream mais profissional, e sim vamos ter mais vídeos de After Effects, a gente se vê na próxima, até mais, e uma boa stream. E aí E aí E aí E aí E aí